Olá, hoje vamos falar de tendência. A beleza da madeira ao tom natural encanta a muitos, mas manter e preservar esta madeira assusta pelo trabalho que dá. Para simplificar a sua vida e manter a madeira preservada com durabilidade e resistente ao sol e à chuva, a encorte apresenta o Udicor, que vai realçar a natureza da madeira, evitando inclusive o mofo e facilitando a limpeza, podendo ser utilizado em ambientes internos e externos. Ah, e não se preocupe, o Udicor é muito resistente à água. Temos em seis cores para dar asas à sua criatividade e bom gosto. Quem faz bem feito, faz com o Udicor.